Galera, o youtuber de CS Anomaly tá com um inventário de skins muito, mas muito insano. Eu acho que tá entre 2 milhões e meio e 3 milhões de reais o valor do inventário aí do Anomaly e eu tava pesquisando a respeito das skins dele, né, pra saber se tava ou não entre os 10 maiores inventários do mundo. Eu diria que não, mas eu acho que esse daqui é o youtuber com o maior inventário de skins de CS do mundo. Pelo menos o histórico aqui do valor do inventário dele, mano, já indicou aqui um topo de 550 mil dólares e eu tenho motivos pra acreditar que o valor do inventário dele hoje tá flutuando entre 500, um pouco mais do que os 500 mil dólares, né, então 2 milhões e meio de reais e ó, muita skin high tier que a gente vai conferir na íntegra agora pra ver se seria ou não seria o maior inventário de um youtuber do mundo. Eu acho que sim, tá? A extensão, ela não consegue pegar overpay aqui por Blue Jams e tá dando 430 mil dólares, mas a gente sabe que o Anomaly tem uma 661. De qualquer forma, eu vou colocar aqui pra ordenar pela skin mais cara dele e começamos já com o quê? Uma Vice Factory New que tem um dos menores floats do mundo. Top 3 mundial esse daqui, o dia que vale perto de 100 mil reais essa luva. Bom, galera, o Anomaly tem várias e várias skins, às vezes até duas ou três facas iguais aqui, né, porque o hobby dele hoje em dia tá sendo comprar, vender skins de CS. Na verdade, há bastante tempo ele vem fazendo isso, que na verdade é um ótimo investimento, né, porque se as skins sobem e você tá comprando ali, elas vão valorizando antes de você vendê-las. E aparece, às vezes, oportunidade de comprar algumas coisas um pouco abaixo do mercado, como as skins especiais que você talvez não dá um overpay tão grande, talvez tenha adesivos colados, ou float especial e você acaba não pagando muito mais por isso. Então, o Anomaly tem comprado muitas skins ao longo desses últimos anos, inclusive skins especiais com adesivos raros, caros, com floats bons, com pattern especial, né. Ele deu cashout esses dias num cara que tinha um monte de rau. A rau tá caindo de preço, penso que ele já se livrou até das mais de 10 rau que ele tinha comprado, ainda sobraram algumas aqui, que eu acho que foi desse negócio, ó, porque tá escrito 6, 13 e é a rau lá do cara que vendeu 15 de uma vez. Então, digamos que o Anomaly tá sempre esperto pra fazer negócios e comprar muitas skins. O inventário dele não é muito hoje de um colecionador, e sim de um trader. Mas ele tem aqui itens que são de colecionador, tá? A gente vê, por exemplo, ele acabou de comprar uma Carambit Fiction Web Factory News. Isso aqui não é item de trader, isso aqui é item mais de colecionador. Ele tem aqui, cara, de Casey Harden, uma porrada de acaso. Meu Deus do céu, o que é isso? A mais cara delas foi quase que difícil de achar. O cara parece aquele acumulador de relíquias, mas ele tem uma 661 listada no momento aqui por 63.700 dólares em Minimalware com float muito bom, 0.12. Essa é uma skin que o valor de mercado dela realmente tá 60 mil dólares já há algum tempo, né? A K661 em Minimalware. E o Anomaly tem mais um monte de Blue Gems aqui, ó. Tô vendo, por exemplo, 5.7 Blue Gems, 2.7.8. Tem 5.7 Blue Gems, 6.9.0 também, o outro pattern, que é o top 1 pra 5.7. E muitas outras Casey Harden aqui no geral, né? Eu não vou ficar olhando todas aqui pra ver quais são Blue Gems, quais não são, mas com certeza tem um monte de Blue Gems aqui no meio. O que eu tô de cara é a quantidade de skins caras que ele juntou. Tipo, tem 2 Butterfly Emerald, 1 Butterfly Safira, 1 M9 Rubi, Dragon Lord e Gangneer. 3 Butterfly Rubis, Emerald, Safira, Odd, Lotus, House. Eu não sei se ele já vendeu todas aquelas 15 House ou se ele ainda tem umas escondidas, mas o cara guardou uma grandíssima quantidade de skins. Ele virou, hoje, galera, um dos maiores traders de skins do mundo. E uma coisa que eu tava percebendo é que o Anom, ele não foca em itens muito colecionáveis, tipo assim, skins com adesivos holográficos de 14 a 2014, itens que, às vezes, ele ia sofrer um pouco pra conseguir vender depois. Eu sei que ele já comprou, no passado, alguns itens, tipo Raul com Titan holográfico, AK, Headline com iBuy Powers, mas eu percebi que ele vendeu todos esses itens e ele só tem uns ou os outros crafts aqui com stickerzinhos, tipo um ou outro colado. E o valor redondo do inventário, hoje, no momento, é mesmo 500 mil dólares, tá? Ele tem, mais ou menos, 2 milhões e 500 mil reais em skins de CS. Eu diria que, sim, é o youtuber de CS com o maior inventário do mundo, tá? Só que ele gira muito as skins dele. Ele vende e compra demais. Então, assim, ele poderia ter mais skins paradas, se ele quisesse, mas, muito provavelmente, ele escolhe por liquidez, tanto que percebam, ele compra só itens mais fáceis de serem vendidos, né? Muita faca. O que mais tem no inventário dele, realmente, é faca Doppler. E, pelo jeito que chega muito pra ele conseguir comprar, são as Doppler Gen, né? Emerald, Safira, Ruby e, às vezes, Black Pearl. Eu vi que, em uma época, ele tava com bastante faca Black Pearl, agora, acho que ele deve estar com menos, deve ter vendido muitas. Mas, olha, 200 facas aqui no inventário do Anomaly. Uma boa quantidade de luvas também. E muitas, mas muitas skins líquidas. Volta e meia, eu vou comprar ou vender algum skin no buff e o Anomaly tá lá listando um item. Na realidade, hoje, eu tava lá vendendo uma luva. E aí, eu fui olhar aqui no anúncio da luva, né, mano? E aí, tava lá que a minha não era mais barata, né? Eu listei aqui por 13.500 Anomaly Fora, listou por 13.495. Mas, também, não vou achar ruim, porque eu já comprei skins do Anomaly, né? Que era a skin mais cara anunciada ali no mercado da China, aqui no buff. Então, o cara é um trader que tá aí o dia inteiro comprando e vendendo facas. E, se a gente for ver, várias das skins que estavam ali no inventário dele são muito caras, estão listadas aqui no buff, né? Então, a gente tem a 661, ele tá pedindo 64 mil dólares. O CS Plus tava 63. Aí, ele tem aquela luva top 3 do mundo que ele quer 35 mil dólares. Mas, Gangneer, que tem um Titan Paper, né? Um pouco de overpay e várias facas aí, mano. E, bom, esse foi o inventário do Anomaly, mas, pra mostrar pra vocês que o cara é gigante, não só no YouTube, mas também na trade de skins. E aí, na parte de colecionar os itens, né? Fazer o trabalho dele de comprar e vender as skins, que não é só um hobby também, é um negócio muito grande. Bom, a gente se vê na próxima. Vou em busca de me tornar o YouTuber com o maior inventário do mundo. Vamos colocar esse alvo aí, pra esse Anjo de 24. Quem sabe até o final do ano. Dá pra montar uma coleção, realmente, de skins raras, pra passar aí uns 500 mil dólares, uma margem boa, uma folga legal. A gente se vê na próxima. Eu vou planejar isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.